Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Silas, estou com a minha filha Clara, fala com vocês! E hoje pessoal, estamos aqui com esse joguinho de celular Hide, Seek and Catscape. Pessoal, a gente controla essa menininha que está aqui atrás da xícara e a gente tem que se esconder, chegar até o final, mas se escondendo do gato. É um jogo de esconde-esconde e o gato não pode pegar, gente. Então vamos lá. A menina está correndo. Isso, a gente para atrás das coisas. Chegamos já ao final. Gente, olha o que era o final. Como é que eu nomei isso aqui? Aqui é pudim de leite condensado. Ela estava querendo um leite condensado, mas o gato estava atrás dela. Vamos lá. Ih, já ganhamos um bônus já, hein? Não dá, porque precisa de internet. Mãe, vem aqui. Podemos mudar? Ah, precisa de 30 moedinhas. A gente ainda só tem 5. O que a gente compra aqui? Qualquer coisa? Não, só o estilo da boneca. A boneca também dá para mudar, mas está tudo travado ainda. Não dá, porque ainda está tudo travado. Está muito no início. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Maçã. A cara do gato. Olha, ele tem a cara, né? Preciso parar não, né? Não. Não, ele não está aparecendo. Eu fiquei com medo, né? Sei lá, falei, vai aparecer do nada. Mas não. Até que não. Ó, vamos lá, hein? Vamos de novo. Ó, ele já apareceu. Meu Deus, atrás do despertador. Nós estamos em cima de uma mesa. Tem aqui a pera, mas ele não está ali. Ai, Deus, ai, Deus, ai, Deus. Atrás do lenço. Deu certo. Conseguimos. Gente, ela está sempre atrás do pudim de leite. Pudim de leite condensado. Ela realmente deve gostar muito. Estou gostando. Ó, o gato já apareceu, meu Deus. Vazinho de flor. Outro vazinho de flor. Gente, tem vários lápis. Ela vai me pegar. Ai, me pegou. Puxa vida, me pegou. Pelo cantinho do vestido. Vamos lá. Tem que ser na hora certa, no momento certo, no cantinho certo. Mas agora eu vou esperar chegar até a xícara, ó. Mais seguro. Bem mais seguro. E consegui pegar o meu pudim de leite condensado. De novo. Eita, a gente andou rapidinho. Devagarzinho. Mas conseguimos. Andamos rapidinho. Eita, caramba. Mas deu certo. Ai, dá tempo? Deu. Eu tava ali no cantinho, mas deu certo. Ah, pessoal. Aqui já não é mais pudim de leite condensado. É um presente. Só que não dá pra abrir, porque precisa de internet. Puxa vida. Será que já dá pra gente comprar alguma coisa? Estamos no nível 6. Ah, só assistindo vídeo. É só assistindo vídeo que dá, por enquanto, pelo menos, né? Só dá assistindo vídeo. Então vamos lá. Devagarzinho. Ai! Nossa! Atrás do pote de mel. Agora é um bolo! A gente tá sempre atrás de um doce, né? A gente gosta de um doce. A realidade é essa. Ai, esse mel! Prato. Ai, que bom! Um presentinho. E ele nem saiu dali, ó. Ele continua olhando. E conseguimos. Happy birthday! É o aniversário dela, olha. Olha isso aqui, o presente. Ó, a máscara de gás. Vamos lá. Já se escondei aqui já, porque o gato tá com a cara muito suspeita. Pois é. Eu tô achando melhor ficar aqui. Dá as vontades, assim, de se aventurar? Ele tá mais rápido, hein? Um presente! Só que não dá pra abrir o presente. Ai, gente. Mas se botar a internet, vai ficar entrando muito anúncio. Caramba! Eu achei que ia pegar pela pontinha do vestido, mas não pegou, não. Ai, 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 ai. Ui! Deu! Vai ficando mais difícil, hein? Mas esse aqui até que foi rapidinho. Conseguimos mais moedas. Vamos lá. Caraca! O que que é isso aqui? Refrigerante? Consegui me esconder atrás do refrigerante. Tem um... Nossa! Caiu um bando de... Oh! Não imaginei que apareceu um bando de coisa ali no prato. Realmente, pra mim, aquilo dali foi novidade. Ó, a gente já sabe que, ó, dá pra ficar aqui, ó. Neném, eu achei que era pão, mas é... Como é que é o nome? Panquecas. Panquecas americanas. Lá vem ele de novo. Vamos ficar aqui. Panquecas. Chegamos! No bolo de aniversário. Tá ficando um pouquinho mais difícil. Um pouquinho. Porque de início, a gente fica assim, ah, tudo muito fácil. Chegamos numa casa de doce, ó. As primeiras fases, ah, tudo muito fácil. Entendeu? Depois, ó, vai dando umas... Umas dificuldadezinhas, ó. Ih, não, esses copos aqui estão vazios. Ele ia me achar do mesmo jeito. Consegui. Cheguei no presente, que eu não posso pegar por causa da internet. Mas tá bom. Vamos lá. Ixi. E detalhe, o brinquedo andando, né? Se deixa pra se esconder na ponta do brinquedo, dá ruim. Cara, tô falando que tá... Ó, tá dando umas... Umas coisas assim, diferentes. Tá começando a dificultar um pouquinho, ó. Olha lá. Ai, Deus. Ai, Deus. Na hora certa! Conseguimos. A gente aperta o botão. O negócio cai. Mas foi muito na hora certa. Muito na hora certa. Gente, e aqui... Ah, já dá, olha. Trinta moedinhas. O que a gente faz aqui? Compramos um presente. Olha, isso aqui é um daqueles... Como é que é o nome? Daquele negócio de colocar no... Boina. De colocar na cabeça, né? A boina. Ó, ganhamos uma boina. Não é a gente não. É pro gato. É pro gato, hein? Não é a gente não. E a gente só consegue mudar se assistir anúncio. Então, como por enquanto eu não consigo... E aqui tá tudo travado... A mudança... É no gato e não na gente, né? A gente, a única mudança que consegue precisa de anúncio. Agora o nosso gato tem uma boina. Vamos ficar aqui de boa. Melhor coisa. Prato. Não parei porque o gato não apare... Ih, o brinquedo tá andando, hein? O brinquedo tá andando, hein? E o gato tá demorando, hein? Caramba, tô falando que vai começando, ó. A dificultar. Pessoal, nós vamos parando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo e tchau!